Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje nós estamos continuando aqui por essa fase aqui do Left 4 Dead Jurássicos, minha nossa aquele zumbi só sentiu as primeiras 5 balinhas, um zumbi sem perna, o que que é isso? Quem foi? A minha, nossa eu nem vi quem que me atingiu Jurássicos, nem vi quem que me deu aquela porrada ali, camaradinha que é chegado numa, não sei se vocês entenderam né Jurássicos, nossa eu não acertei a menina, a menina não né, um zumbi né, mas nossa eu dei 300 tiros e não acertei ela, calma aí, calma aí, só alguns tirinhos só pra dizer que a gente batou, a gente deu uma morte bem morrida pra ela, ó tá chegando uma galerinha aqui, e aí vocês vão cair pra esse lado ou vão ficar nesse lado? Pera aí, isso aí, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem, eu vi que caiu uma aqui hein, aqui tem uma, hum, não, não quero, não quero, não quero, jockey, jockey tem que matar cara, o jockey é pra acabar, ele é muito dificilzinho, e eu não gosto muito de ficar com o jockey no pé, não me agrada nem um poquito, el jockey no pecito, aqui, matar essa galerinha, toma aí maldito, toma aí maldito, toma aí na cabeça, tem arma aqui, não tem nada aqui, e a witcher, a witcher, não acordem a witcher galera, ai 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 ai, o vômito daquela porcaria, eu tô assim, eu tô escutando essa vaca chorar, mas não sei onde é que ela tá, ela tá aqui ó, lá vem a witcher, ai 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 Eu deixei a musiquinha lá embaixo, vocês não devem estar escutando música nenhuma, tá, Jurassicus? Mas como eu quero evitar esse problema que veio agora desse direito autoral, né, que pra nós não é muita vantagem pra quem faz conteúdo, então, infelizmente, nós vamos ficar sem a música, Jurassicus, mas recomendo que vocês adquiram Left 4 Dead, que ele é muito legal, cara, vale muito a pena. Pô, essas barraquinhas são fechadas, a gente tem um negocinho de gás aqui. Nossa, explodiu em cima de mim, eu achei que ia pegar fogo primeiro. Tem uma galera vindo aqui ainda, morre aí, camaradinha, nossa, não acertei o cara, morre aí, camaradinha, reloaded, reloaded, reloaded e haremos. Ai, o boomer, não, 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 ui, ah, pegou na Rochelle, não, Rochelle, aí tu se anima, cara, pegou na Rochelle, sacanagem. Agora vem uma horda de zumbi agora. Dei também, dei de cara com boomer, né, ainda bem que ele vem tudo em cima dela primeiro. Aqui, deixa que isso aqui é munição. Ah, o laser, laser é importante, laser, 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 ah, não posso pegar aquilo ali, que mal, hein, pois é, cara, aqui. E, essa arma com laser não precisa de mais nada, Jurassic, essa arma aqui com laser não precisamos de niente, niente. Vocês viram como eu tô, hablando Spanish ultimamente? Não, não quero nada disso, vamos tocar reto. Tava pensando em pegar um taco de golfe ali, Jurassic, mas... E agora que peguei essa arma, não vale a pena, né, Jurassic? Ah, acertei a galerinha. Toma aí, moreto, morre, 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 morre. Tá, pra cá, pra cima não ficou ninguém, oi? Ah, aquele grandão. Nem vai chegar, cara, quatro atirando nele, uma vez só, não tem nem como chegar. Ah, sala segura. Antes de ir na sala segura, deixa eu dar um lookzinho básico aqui, não tem mais nada. Beleza, vamos passar aqui e entrar na sala segura, o que é muito útil. Fechar a portinha aí, passamos por essa primeira etapa do Left 4 Dead, estamos seguros. Por enquanto, Jurassic, por enquanto, nós estamos seguros. O Tank Slayer foi o Alice que fez mais Tank Slayer, galera. A Rochelle ficou em segundo, eu fiquei em terceiro e o Nick ficou em quarto lugar. Aqui nós estamos, na verdade, o Terrorsauro, nós somos o Coque, né, Jurassic? No primeiro, na primeira parte, nós fomos ali a Alice e agora nós estamos com o Coque. Deixa eu pegar aqui, munição, que munição é importante. Um negocinho de vida. Hum, não, a espadinha, não, não. Vamos dar, consegui. Tá, deixa eu aproveitar, tirar esse camaradinha daqui. Abrei lá a portinha, lá a portinha. Toma. Toma. Eu acho que aquele carinha que saiu correndo, tem um carinha que ele é ladrão, tá, Jurassic? Ele rouba dinheiro, alguma coisa assim. Então... Eu não sei qual é o camaradinha, mas tem um carinha que ele é ladrão. Deixa eu pegar aqui, recarregar e pegar a munição. Beleza, agora recarregamos. Podemos seguir em frente. Ai! Agora que eu vi o cara, ficou sem a perna, maldito. É isso. Nem reage, nem reaja. Toma. 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 Tudo nas costas. Toma aí. Toma aí. Nossa, tanta zumbi bonita. Nossa, quanta gente tem aqui. Eu só tava olhando pra um lado, só. Quantos zumbis bonitinhos que tem aqui, cara, que eu tô matado na agredita nessa. Bom, quem gosta de zumbi seria o quê, Jurassic? Necrófilo, alguma coisa assim? Casar com uma zumbi deve estar na necrofilia, né, Jurassic? Ah, não dá pra subir aqui em pendinha, Jurassic? Jurassic, um... Bom shop, ATM. Deixa eu ver o que tem no trailer aqui. Midnight Riders. Oh, no salvation. A bandinha de rock deve ser, né, Jurassic? Explodiu alguém aqui, hein? E eu passeando, né, Jurassic? Toma, maldita. Se eu viesse por baixo, eu ia vir por ali, tá, Jurassic? Jurassic, então aqui é o mesmo caminho. Toma aí, morre, morre. Só morre. Tem que curar quem? Meu Deus. Cure-se com o kit médico. Ela tá mandando eu me curar. Oi, oi, oi. Tá vindo alguém? Deixa eu me curar aqui. Calma aí, galera. Rapidinho, rapidinho. Ai, tem zumbi. Bem na hora que eu tô me curando. Vem um monte de zumbi. Vem uma hora de zumbi, Jurassic. Bem na hora que eu tô me curando. Eu escutei um barulho não muito legal. Aqui tem uma casa aberta, galera. Será que é pra entrar aqui ou pra tocar reto? Eu acho que era pra nós entrar na casa, pra dar a volta pro outro lado, né? Só deixa eu seguir por aqui e ver o que tem por aqui. Ai, nossa, pulou em cima de mim, cara. Que maldita. Ainda bem que a galera tava atrás, falei. Conseguiram pegar todo mundo. Não, não sai daí. Não foge. Esse é maldita. Opa, uma vidinha. Nessa altura do campeonato é muito bom, hein? Aqui tem um negócio, Jurassic. Será que eu posso entrar aqui? Uh, aqui tem um negócio pra descer. Tá, vamos fazer o seguinte, Jurassic. Vamos lá naquela casa. Eu quero entrar naquela casa e ver o que tem lá. Se tem outro caminho. Eu já fiz, tá, Jurassic? Eu me lembro. Só que eu fui lá e desci. E eu não sei se... É a mesma coisa. Digamos assim, né, Jurassic? Nossa. Nossa, a galera tá fazendo a barba aqui. O que eles tão fazendo aqui? Oi. Fica sem a cabeça aí. Ah, o ruim é que quando eles morrem... Ah, aqui é um estúdio de tatuagem. Achei que era uma barbearia minha. Tudo a ver. Achei que era uma barbearia. Vou entrar aqui na casa. Opa, festa de... Festa. Uma festa rolando aqui. A galerinha fazendo compras aqui. De camisa, de souvenirs. Uma K47. Um taco de beisebol. Não tem nada aqui. Então... Oi. Eu te vi. Ah, te vi. Não morresse? Ah, morresse, né? Não morrer não ia ser interessante pra mim, cara. Dá pra vir pra cá? O que deve ter pra cá? Não tem nada pra cá. Eu acho que é aquele caminho mesmo. A linha Jurássico. Ui. 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 Boomer. Boomer. Explodiu na cara do cara, velho. Sacanagem. Explodiu na cara dele. Vai vir a galera por aqui. Eu imaginei que ia vir a galera por aqui. Já vamos dar uma coberturinha básica aqui. Um reloadzinho. Isso. Ainda bem que a galera matou aqui. Até eu carregar três dias, né? Aqui não tem nada. Aqui tem um... Sempre dando aquela olhada marota. Coco tem um molotov. Ai, ai, ai. Um jockey maldito, cara. Sai, jockey. Vem e atira nesse maldito, cara. Ele vai me levar até onde? Ai, mas pulou mais em alguém aqui. Galera se matando o master aqui, tá? Deixa eu pegar esse kit aqui. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Pera aí. Eu vou botar no chão aqui e vocês pegam aqui o negócio. Já peguei a minha parte. Já peguei meu kit médico. Eu disse que alguém pegue também. Que esses caras são malditos. Mesinha de snooker. Devia? Dá pra nós jogar uma mesinha de snooker aqui. Uma sinuquinha. Um snooker. Tá. Pra cá tem aquela porta ali que vai dar na dispensa. Que foi onde a gente veio, né? Beleza. Pra cá não tem mais nada. É esse caminho aqui mesmo, jurássicos. Tá? Da outra vez eu fiz esse caminho aqui já. A primeira vez. Matei o cara com fogo. Se ferrou, massa. Eu tô uma igreja. Ai, aquela lá. Aquela lá. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Ah, seria muito interessante se eu pegasse ela. É, só morre aí, maldita. Não vai vomitar em mim, não. Olha. Camaradinha forçudo. Lá vem ele. Morreu. Bom dessa munição com fogo é que ela fica muito potente, cara. Isso é muito importante. Dá pra subir aqui? Não. Vamos matar a galera daqui, mais longe. Beleza. Jogar mais stealth, né, jurássicos. Não, jogar mais stealth não. A gente tá fazendo barulho pra caramba, né? Jogar mais stealth aqui. Ih, que barulho é esse, cara? Quem? Nossa, quase mataram o Nick. Vamos matar o Nick ali. Vamos ajudar o Nick, galera. Vamos ajudar o Nick. O Nick vai morrer. Tu vai ajudar eles? O Alice tá ajudando ele. Vou dar proteção aqui pro Alice enquanto ele ajuda o Nick a se recuperar. Beleza, vamos lá. Dá mais uma recarregadinha básica, jurássicos. Jurássicos, pulinho, 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 pulinho é importante. Tá, tem uma porta aqui. Bom, acho que é aquela porta ali mesmo, jurássicos. Não deve ter mais caminho pra cá. Não, é aquela portinha ali mesmo. Left 4 Dead, basicamente, tá, jurássicos, é o único caminho que tem pra ir. Eles vão te deixar uma porta aberta. Não lembro se tem vários caminhos pra gente fazer, tá? Eu lembro que só tem um caminho. Olha, galera, vou deixar paradinha aqui pra quem quiser ler. Tá, quem quiser traduzir aí, ó. Quando você vai salvar meu cachorro. Opa, tá atirando aqui. O Eddie is king of the zumbis. O Eddie é o rei do zumbi. Aham, repende. O fim está extremamente... Extremamente à noite. Aham, tem mais algumas frasezinhas bacanas aqui. Looking for the... Que? M60. Come see tonight. Vocês já ouviram falar nesse jogo, jurássicos? Então, se ouviram, beleza. Se não ouviram, nem queiram ouvir. Olha, tem mais algumas frases aqui. Call Teresa for a good time. Ah, tá, jurássicos. Chama a Teresa para bons momentos. Morte... Matou alguém. Tem algumas frases de banheiro. Típica de banheiro, né, jurássicos? A galera vai matando ali pra nós. Tem mais algumas frasezinhas aqui. Deixar paradinha aqui pra quem quiser dar uma pausa aí no vídeo aí. Dar uma traduzida que é muito massa, jurássicos. Essas frases. Isso aqui, jurássicos, ó. Que eu estou atirando. Cara, isso aqui é GTA. Cara, não tem como não ser GTA, cara. Olha aí. Ah, o rabisco que é, cara. Verdade. Ela... Great Mother. Meia nasce, tá bom. Já li demais aqui. Já enrolei demais. Tá. Pra cá tem alguma coisa. Só que eu quero subir aqui primeiro. Ver o que tem aqui em cima. Tem mais zumbi. Arma é o que mais tem. Tá, eu já tenho arma. Olha. Tem uma galerinha aqui. Tem mais quartos pra cá. Aqui vai subir? Vai. Vai subir. Vou matar aqueles camaradinhos. Oi. Aham. Oi, 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 oi. Sai daí, doido. Sai daí, doido. Eu escutei aquele camaradinho, hein, cara. Deixa eu dar uma subidinha. Aqui, não tem nada. Oh, eu te vi, hein. Oh, bem na cabeça, Jurássicos. Ficou só na mente ali. Aqui tem umas aspirinas. Ah, não. Não, aspirina é marca, né, Jurássicos. Aqui tem uns remedinho. Remedinho. Isso aqui é importante, Jurássicos. Papel higiênico. Não me diz que tem... Uma vez eu abri um pato assim, Jurássicos, escuro. Tinha umas seis Witcher aqui dentro, Jurássicos. Eu só abri e já fechei a porta, já. Não deu coragem de atirar naquele quarto ali, Jurássicos. Muitos zumbizinhos. Tá. Cara, eu acho que é pra cá, Jurássicos. Eu vou seguir pra cá, tá. Tem um... Ai, ai. O que é isso? Quem é você? Tem gente atrás de mim? Não, né? Vamos subir aqui pro mais um andarzinho. Já estamos aqui no último andar. Eu já estive aqui, cara. Já estive aqui. Eu desci. Tem um zumbi aqui, não tem? Ah, não. É um saco de lixo. Tá. Ah, é pra cá, Jurássicos. Nossa. Acho que eu matei ele, hein? Também gastei todo o meu pente. Olha lá o carinha caindo. Off. Aqui já. Vou te tirar desse sofrimento. Toma esse tiro na cabeça. O carinha veio pro outro lado. Ah, tá. A galera consegue resolver ali, né? Eu sou que tô com a vida mais defasada aqui, Jurássicos. Então não tem muito problema aqui pra nós. Tem uma descida. Interessante. Tô escutando barulho de zumbi. Ah, tu? Fica sem cabeça então, queridão. Toma esse, amadeto. Bom, Jurássicos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça. Aquele joinha favorito faz toda a diferença. E ajuda bastante. E eu vou ficando por aqui, Jurássicos. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, Jurássicos. Até mais.